Ó, vai ter na Smoke. Eu vou tentar tirar a mira. Vem comigo. Que isso, mano? Você já viu alguma aula minha, Sage? Eu já, já vi. Ah, é? E qual que você viu? Eu vi, tô fazendo uma vez da Sage no Icebox. E da Jett. Parece falso. Vou te telar agora, hein, Reina. Tá aí pra fora, Reina. Ali embaixo, gente, na caixa, na esquerda, é isso, ali. Aquela balinha, Reina, calminha, que eu confio pra c**** em você. Se jogou code, se dá essa bala. Vai, vai, vai. Vamo, c****! Vamo, vamo, é isso! C****! C****! No code, você não mata assim? Pô, eu mato, mas eu jogo no controle, viado. Aí, perdemos muito, né? Como é que... No controle, vai tomar a c****, né, velho? Eu jogava a c****. Para com essa c****! Você vai jogar no PC agora! Nunca não, tá maluco? Olha, ó, ó, presta atenção. Abre. Olha como é que você tem que abrir pixel, ó. Abre pixel assim, ó. Resta um e nenhum. Tá vendo? Olha como é que eu tô abrindo. Cola a sua mira nos lugares, ó. Cola a sua mira nos lugares. Desabrindo ele perfeitinho. E quando você for abrir um pixel maior... Um pixel que pode ter gente, você abre... Olha pra mim aqui, ó. Você abre assim, ó. Você abre assim, ó. Você tá nesse pixel, tem gente ali. Você abre assim, ó. Tá. Tipo... Entendeu? Já pega aí a dica, ó. Vou te ensinar uma bang, ó. Quando... Fica encosta ali, ó. Você vai encostar aqui e vai apertar o Q e vai mirar essa lâmpada pra bangar. Tá. Banga! Mira! Vai a mira! Vai a mira! Curandega morta. Boa! Você tá no chão, ah. Você tá bang aí, é? Tô indo. Mano, é que cegou três. Tenho a embossar. É que... Calma qual que é o bagulho? Você não viu. É que você também não abriu. Mas eles estavam cegos, cara. Caraca. Agora eu vou me matar, mano. Pra te mostrar o bagulho. Que vergonha. Dei dano, dei dano. Eu queria me matar, mas ele não deixou a escolha. Deixa pro... Deixa pro próximo round, velho. Os caras tão tudo na base. Pode vir, ó. Coloca aqui, coloca aqui. Não tem... Mano, não tem como ter gente aqui. Não tem como. Sabe por que não tem, velho? Porque a gente matou os caras lá, ó. Até jogar arma fora. Porque, ó... Não vai ter gente, velho. Não vai ter gente, velho. Não vai ter gente aqui. Mas não tinha, mano. Mas não vai. Não tem como ter, velho. Não tem como ter. Mano, como vai ter? Caraca. Vai plantar. Não tem como ter, velho. É uma pessoa muito... É nóis. Que beleza. Você sabe por que você matou esse mano, né? Olha aí, ó. Matei dois. Vamos. Porque seu time foi na A e você cortou rotação. Agora que o jogo acabou, eu começo a matar dois. Sempre que bater numa ponta, se você ficar numa posição aqui, até o diamante, você vai matar um cara virando. Mas o seu boneco não é de coxinha. É de entrar mesmo. É esse aí. Você falou que a gente é ruim? Não. Longe de mim. Tá vazando aqui, pô. Você falou no al... Não. Ah, mano. Quer saber? Vai tomar no c... Eu cansei dessa merda, velho. Na boa mesmo. Brincadeira. Eu gosto de você. Olha como é que se abre varando, ó. Não assim, ó. Não assim, ó. Olha como é que se abre varando. Você abre assim, ó. Tem garagem. Tem garagem. Abre duro mesmo no pixel. Tipo, como se você fosse atirar nele, ó. Que nem abrindo aqui, ó. Abre duro aqui, ó. Abre duro no mercado. Olha como é que eu tô com a mira sempre no lugar onde vai ter gente, ó. Tá vendo, ó. Tem gente aqui também, ó. Fica vendo, ó. Aqui, ó. Viu como minha mira tá sempre alta no cara, velho? Ó, aqui, ó. Vai aparecer aqui de novo. Ele vai voltar, ó. Aqui, ó. Aparece. Viu, ó. Voltou. E aí, eu descobri que tem uma sede curando ele. Então, gente, não tem ninguém lá. E aí, você vai vendo. Aí, você vai associando o jogo, velho. Vai vir por trás, velho. É assim que eu penso, mano. Fecha a porta. Fecha a porta. É a primeira vez que eu falo jogando, tipo, o que eu tô pensando. Você viu que minha mira tava lá, já? Sim. Tipo... Eu nem mexo a mira. Sim, a mira é exatamente onde eles estão, velho. Tipo, onde a mira tem que tá, tá ligado, ó. Se ele aparecer, a mira tem que tá aqui, ó. Se ele aparecer aqui, ó. É a torreta ali em cima, ó. Quando alguém tá... Torreta... Que isso? Então... Enquanto você tá nessa posição do mercado, você pode tomar do cara que come mercado. E se você não destruir a torreta, ela vai atirar em você pra sempre, velho. Aqui, aqui. É, encosta embaixo da caixa e na direita aí. Aí, fica aí. Se tiver gente pela direita, cuidado. Mas essa é a melhor posição... Essas são as melhores posições do jogo, velho, pra mirar. Eu miro aqui? É, você mira aí o cara pulando. Ó, passou ali. Agora você mira o headshot dele. Mano, essa posição é uma das mais fortes que tem quando você joga o... Tem que ver daqui? Ninguém te vê aí. Ninguém te vê aí. O cara tem que abrir pra te ver. Você fica aqui e eu fico aqui, ó. E aí, o miro... Aqui tá legalizando? É, você fica aí e eu miro aqui. Esse é um after plant muito forte, tá ligado? Não, 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 não. Isso aí não, isso aí não. Nossa senhora. Como é que isso... Nossa. Não, mas aí não rusha essa **** nunca, tá, mano? Parei de dar vibe... Ai, nossa, eu tava querendo falar pra você não fazer essa play, mano. Só que eu tava multado. Quê? Eu falei pra você não fazer essa play, só que eu vi que eu tava multado agora. Falei, não, mano, não, 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 não. Não foi nessa parede não, mano. Então se você tiver uma bang, tipo da Sky, é bom pra furar, mano. Mas se você for furar de reina assim, você vai morrer sempre, mano. Mano, beleza. Finalizei. Pega o E, pega o E. Ali, quando você matou o segundo, você pega o E. É, então eu não tenho a malícia de clicar no negócio. Eu pensei, só que meu cérebro falou não, tá ligado? Enquanto você matou o primeiro, pega o E, respira. Aí você fala, pô, mas eu matei o segundo. Não, pega o E. Aí você pula na frente do gerador, porque você já pegou a informação do segundo. Aí você abre, rasga esse cara. E aí você mira no terceiro no céu. E se der ruim na hora que você começar a atirar, você aperta o E de novo. Pra ter mais uma chance de trocar com você, entendeu? Tipo, você vai ganhando... Porque se o cara do gerador é melhor, ele te rasga, porque você tava aberto pro cara, entendeu? Você pegou uma kill muito importante, que é o cara do jardim. Você aperta a E sempre ali, velho. Sempre. E aí reposiciona. Fica de cara no gerador, pra não tomar num ângulo que o cara pode te matar reposicionando do E. Depois você abre pro segundo cara, com maldade mesmo. Tipo, que nem um caminhão. Pra matar. Pra amassar. Na cabeça, na mira. A mira na cabeça pra amassar, velho. Beleza. Beleza, ó. Tem um céu agora. Sobe e dá nele com vontade mesmo, ó. Você tem duas opções aí, ó. Ou você escutando ele, você espera ver o que ele vai fazer. Encosta na direita, espera ver o que ele vai fazer. Ou você antecipa ele. Você deixou ele abrir em você no pixel e daí ele teve a vantagem. Sim. Você viu que ele atirou antes que você atirou nele? Sim, aham. Quando eu... Ele abriu já atirando, né? Sim, porque ele te viu antes. Ele teve a vantagem do pixel. Se você... Sim. Ou você abre ou você esconde e espera ver o que ele tá fazendo. Pra você ter a vantagem do pixel. É porque eu fico muito no walk, tá ligado? Sim. Não, o walk você não pode soltar nunca se você decidiu ficar no walk. Mas deixa eu te falar um bagulho. Quando você pegar o Q, você se mexe assim, tá, mano? Você fica pegando o Q e mira o pixel, o outro pixel fica se mexendo. Porque se um cara aparecer, aí você consegue ter a chance de trocar com ele. Mas se você pega o Q e fica assim, ó... Aí você vai morrer. Abre varanda agora. Daquele jeito, mano. Não rush isso aí. Mira pra direita agora. Não rush isso aí. Isso. Não precisa curar. Isso. Reposiciona. Olha pra trás. Agora limpa, ó. Esse cara tá aqui, ó. Pelo som, ele tá aqui, ó. Ele pode estar reposicionado aqui ou aqui. Esquerda. Agora limpa a esquerda. Beleza. Ele pode estar aqui, aqui ou aqui. Certeza, tá, mano? Só tem esses pixels que ele pode estar. Ou em cima do céu ali, ó. Beleza. Se não tá aí... Ele foi pro meio e acabou de morrer, né? Queria uma, né? Uma ameba. Mas é isso. Agora é o momento que você pensa. Quem que sobrou? Dá o tab e vê. Aqui o Joy. Onde que ela joga? Lá no... Na B. Ela acabou de matar um cara no bombe. Planta aí, planta aí, planta lá. Planta lá, planta lá. Entendeu? Quando sobram os bonecos, dois ou três, você começa a dar tab e vê quem tá vivo pra você saber o que que você pode jogar onde que eles estavam antes. Nesses rounds assim que a gente ganha pistas, eu compro colete... Spectre colete um sempre. Nunca compra vandal. Ó, o headshot é aqui, ó. Aqui. Aqui. Vamo indo, vamo indo. Beleza. Casta um inimigo. Pode roxar, pode roxar. Repertar aí. Tá encurralado aí. Aqui você vai matar o maluco, ó. Um passinho pra esquerda vai ficar naquele quadrado ali e você vai mirar o headshot aqui. Nessa altura, ó. Aqui, ó. Pode ficar aí. Enquanto você matar, você aperta o E. Fica aí, fica aí até o final. Mira o headshot direitinho e atira com calma. Pega o E, pega o E. Quando começa a azedar... Aí aperta o E. É, você aperta o E. Porque não vale a pena ficar até o final. É, você aperta o E.